Música Um adolescente foi assassinado na manhã de hoje no bairro Cidade Jardim, a poucos metros de sua casa. A vítima chegou a ser socorrida com vida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu ao ferimento. O assassinato aconteceu no final da rua 1, na altura do número 77 no bairro Cidade Jardim, em Pirapora. A vítima, Carlos Antônio Silva Soares, de 14 anos, foi alvejada por um tiro na região do Tórax, por volta de 10h30 da manhã de hoje. Nesse local lá, se encontrava um adolescente, aos seus 14 anos de idade, vitimado com disparo de arma de fogo por outro adolescente. Então, é uma situação desagradável, que mais uma vez aí ceifa a vida de um adolescente, praticamente aí, aos 14 anos de idade, sem nem ter vivido quase nada da vida. Então, estamos na casa do Carlos Antônio Silva Soares, de apenas 14 anos, vítima desse assassinato aqui no bairro Cidade Jardim. A mãe está muito abalada, prefere não se manifestar, ainda está absorvendo tudo isso que aconteceu, a tragédia que acometeu sua família. O que o senhor soube? Como é que foi que aconteceu? Eu estava trabalhando e ela me ligou, você deu para me vincar, que disse que tinha atirado no fim dela. Aí, eu cheguei, eu vim aqui, não tinha ninguém, fui lá no hospital, cheguei lá, acho que já tinha falecido já. Foi na rua? Foi aqui na rua de cima, acho que duas é rua, duas é, três ruas acima ali, não sei dizer o que é, isso é briga, né? Vocês não sabem quem foi? Não, não, não sabemos quem foi, não. A gente sabe aí que, por informações preliminares, que a questão das drogas e do tráfico de drogas está por trás aí de mais esse homicídio acontecido aqui na nossa cidade de Pirapora. O suposto autor do crime já foi identificado pela polícia, que está realizando rastreamentos para prender o suspeito.